De acordo com as informações, a ação dos bandidos aconteceu aqui dentro desta loja que pertence a uma grande rede de supermercados. A unidade fica na Zona Leste de Teresina. A ação aconteceu por volta das quatro e meia da madrugada. Os funcionários que faziam a limpeza da loja durante a madrugada foram rendidos por pelo menos cinco bandidos. Eles não souberam informar para a polícia se além dos cinco, outros poderiam estar aqui do lado de fora. E também não souberam informar que tipo de veículo o bando estava utilizando. O caixa eletrônico foi arrombado aqui dentro da loja. Ao lado do equipamento, existiam outros equipamentos de caixa eletrônica. Mas apenas o equipamento do Banco do Brasil foi arrombado. A força do impacto chegou a quebrar a vitrine de uma loja de conveniências que fica em frente aos equipamentos. Agora, a polícia investiga para tentar localizar os autores deste arrombamento. Na intenção de colher mais informações sobre o caso, nós procuramos o 12º Distrito Policial e também o 5º Batalhão de Polícia Militar, que ficam na Zona Leste da cidade. Fomos informados que o caso seria investigado pela Greco, a Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão ao Crime Organizado. Aqui, o delegado Carlos César, titular, nos informou que as investigações já estão em andamento e que ele só iria se pronunciar após a apuração do caso. Obrigado. 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 Obrigado.